RJ 1ª edição, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas perto de você. É preço, é perto, é Supermarket. DJ de 4 e meia da manhã, é intensa a troca de tipo. E a gente fica no meio dessa situação. E o amanhecer de sábado nos morros do Juramento Primavera e Urubu, na Zona Norte. A briga é entre traficantes, mas é a população que fica refém do medo. O RJ 1ª apurou que não existe mandado de prisão no sistema oficial contra um dos maiores traficantes do Rio. O festival de irregularidades começou no fim de julho, quando o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha deixou a prisão pela porta da frente. Três meses depois, a abelha continua fora da cadeia. E basta uma simples consulta no sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça para confirmar. O mandado de prisão dele não está lá. As pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer já podem receber a segunda dose num espaço de 21 dias. A Prefeitura da capital autorizou a redução do intervalo para todos maiores de 12 anos. O sol voltou a aparecer, a Prefeitura do Rio revogou as medidas de distanciamento e liberou a capacidade dos estabelecimentos comerciais em 100%. A rede hoteleira está aproveitando esse feriado prolongado, que é o primeiro praticamente sem restrições. E está sem ideia para o fim de semana? Então você não pode perder as dicas do Fábio Judici com um monte de programas bem legais. E ele entrevista a cantora Gal Costa, estrela da nossa música, que volta para a estrada na primeira turnê pós-reclusão. É a partir de agora, no RJ1. Olá, boa tarde para você. A gente começa o RJ1 desse sábado falando de mais uma manhã de medo e de confrontos na Zona Norte. A guerra de traficantes nos morros do Juramento, Urubu e Primavera se arrasta há quase dois meses e está tirando o sono e a paz, é claro, dos moradores. Viva Gal! Obrigado! Gente, o RJ fica por aqui. Você pode rever o RJ1 no Globoplay. Uma ótima tarde para vocês. Tchau. Boa tarde, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.